Vamos rezar juntos hoje? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, liberta-nos da pretensão de pensar que podemos viver sem Ti, Jesus. Estamos acuados e cada vez mais subordinados a valores que não são os Teus, Jesus. Mostra-nos as armadilhas que estão à nossa frente. Deflagre os projetos do Vosso inimigo contra nós. E capacita-nos a derrotar todas as manipulações de Satanás à nossa volta. Fazem-nos sóbrios, responsáveis, mas principalmente zelosos com a nossa fé. Fazem-nos sentinelas. Não permita que venhamos a ser usados, abusados, enganados pelo Vosso inimigo. Prepara o nosso coração para os desafios. Endurece o nosso coração para as decepções. Não podemos ter um coração tão fragilizado. E dá-nos despicácia para perceber o mal e revestir-nos com a armadura do cristão. Para resistirmos nos dias maus. Ah, Jesus, livra-nos de todo e qualquer pensamento que possa nos induzir a viver sem Ti, Jesus. Liberta-nos de todas as propostas mundanas que nos apresentam uma vida sem Deus. Ajuda-nos, Senhor. Coloca os Vossos anjos para nos ajudar. Porque parece um combate sem fim. E também que os Vossos santos intercedam por nós. Amém. Que a cruz sagrada seja a nossa luz. Não seja o dragão o nosso guia. Retira-te, Satanás. Não nos aconselhe as coisas vãs. É mal o que Tu nos ofereces. Bebe Tu mesmo o Teu veneno. Amém. E nós estivemos reunidos e nos manteremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, Do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.